Quando você usa serviços como chaveiro, oficina, cabeleireiro ou qualquer mão de obra especializada que não corresponde ao que foi combinado, é fundamental ter a nota fiscal desses serviços. Só com ela o PROCON pode garantir os seus direitos. Peça a nota fiscal em qualquer compra de produtos e serviços. Com a nota, você não fica na mão. PROCON. Prefeitura de Anápolis. Planejamento e ação. O senador Anderano Cardoso. Estamos aqui para mais um Opção Play, dessa vez com o senador Anderano Cardoso. Ele vai falar para a gente da atuação dele no Senado. Boa tarde, senador. Como é que está a sua atuação no Senado esse ano? Oi, Eduardo. Boa tarde. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. O Senado Federal, segundo dados do próprio Senado, dos últimos 25 anos, essa legislatura tem sido a que mais tem produzido. E eu, como sou presidente de uma comissão de ciência, tecnologia e inovação do Senado Federal, tem sido uma das comissões mais produtivas. E projetos importantes já foram, nessa legislatura aí, já foram aprovados. Como, por exemplo, a da Previdência, que se discutiu nos últimos 30 anos e foi aprovada nessa legislatura. Também tem ali, já sendo discussões bem adiantadas, a reforma tributária, o pacto federativo, a reforma administrativa, entre tantos outros projetos importantes para o país. Como é que está a situação da PEC paralela lá? Parece que tem uma questão. Passou por lá, vai para a Câmara. Como é que está a movimentação em relação a isso? E qual é a posição do senhor também em relação a isso? Olha, nós trabalhamos, aliás, ajudamos a aprovar no Senado Federal. Teve quatro destaques. Nós derrubamos três e aprovamos um dos destaques. Já foi aprovado, agora foi encaminhado para a Câmara dos Deputados. Eu creio que na Câmara não vai ter problema nenhum. Acho que esse ano ainda deve estar se votando na Câmara dos Deputados. E com isso, essa PEC paralela que vem a contemplar os estados e os municípios, tende a ir adiante também nos estados. Recentemente, também, o governo apresentou um pacote que está junto, que é aquele pacote do Pacto Federativo, e que dentro dele tem uma questão muito polêmica, que é a questão da extinção dos municípios. Como é que está isso lá agora? E também qual é a posição do senhor em relação a isso aí? Olha, não vejo o ambiente hoje no Senado Federal para que passe da forma que o governo encaminhou. a extinção desses municípios, que não tem aí 10% da sua receita como receita própria. Acredito que vai ter o meio termo. Alguma coisa precisa ser feita. Nós temos no nosso estado de Goiás, um município que tem menos de 2 mil habitantes, mas tem nove vereadores, tem uma despesa muito alta, com prefeito, vice e tudo mais. Mas que seja um consenso. Se eu mesmo, eu defendo que tenha, se chegue a um denominador comum, em que cidades até 5 mil habitantes, quem sabe, diminuir o número de vereadores, colocar um limitador para salários, e da mesma forma para prefeito, vice-prefeitos, e pegando também toda a classe política. Vendo aí a questão dos repassos para a Assembleia Legislativa, repassos para as prefeituras, entrando também, já que apresentou aí para os municípios pequenos, que entra todo o Senado, Câmara dos Deputados, Assembleia Legislativa, para que haja uma proteção que diminua o número de pessoas, e com isso, diminuindo as despesas. O senhor mesmo, que já foi prefeito de Sá, Amor Canelo, e conhece bem a relação, as dificuldades por que passam os municípios no estado. Eu queria que o senhor fizesse um panorama, mais ou menos, ainda nesse assunto, sobre isso aí, quais são as principais dificuldades, e por que que essa PEC pode dificultar um pouco a vida dos municípios? Olha, cada caso é um caso. Você pega, por exemplo, nós temos município, não só no estado de Goiás, vamos pegar Brasil, de modo geral. Nós temos município que não tem receita nenhuma, mas tem a quantidade de vereadores limitada a nove. Poderia ser cinco vereadores, limitado também, o valor dos salários, um salário menor do que muitos, muitos estão pagando aí, os seus vereadores, prefeito, vice, até mesmo com relação aos secretários. Nós vemos aí município que não tem arrecadação nenhuma, pagando mais para vereador e para prefeito, do que município que mede ou município grande. Nós temos que corrigir, aproveitar agora, corrigir também as distorções de repasses que tem do Executivo, ou seja, a Prefeitura repassando para algumas câmaras de vereadores, recursos que, muitas das vezes, falta, sobra recursos nas câmaras e falta para a saúde, para a educação, para a moradia e assim por diante. Acho que chegou um momento bom para estar se colocando na mesa de discussões tudo isso que anda acontecendo pelo nosso Brasil. Nós vemos casos em algumas câmaras que devolvam dinheiro para a Prefeitura, mas tem muitos que preferem contratar mais gente, aumentar a despesa, do que devolver dinheiro para ser investido no benefício da população. Então, está um momento bom dessa discussão, já que todos estão dando a sua parcela de contribuição, como foi com o assalariado, através da reforma da Previdência, que deu a sua parcela de contribuição. Então, também, agora, chega a hora dos políticos da sua contribuição também, já que, se nós partimos por esse lado aí, diminuir essas repassas, com certeza, a população vai ter mais recursos. O senhor também foi candidato a prefeito aqui em Goiânia. Existe alguma possibilidade do senhor vir de novo? Como é que está? Ou, pelo menos, apoiar alguém? De repente, o Francisco Júnior também? Olha, nós temos conversado aí com alguns pré-candidatos, entre eles o Francisco Júnior. A gente tem conversado, tem outros nomes que colocou, e a gente tem procurado aqueles que nos procuram também para conversar e dialogar. Eu não pretendo disputar a Prefeitura de Goiânia. Disputei em 2016, fui eleito para o Senado Federal, cheguei agora, estamos procurando desempenhar um papel ali de importância para o nosso Estado. Então, mas apoiar uma candidatura, sim, que pode ser. Ainda torço para que venham candidatos e pessoas que queiram disputar a eleição em Goiânia pelo próprio progressista. Ele está tendo uma certa discordância com o Baldi em relação a essa questão do PSD, do PP. Como é que está isso? O senhor pensa em sair do partido mesmo? Olha, essas discordâncias sempre vai haver em partidos. O que eu defendo é uma independência do progressista com relação tanto à Prefeitura de Goiânia, não está participando, nem contra o governo, com relação ao governo do Estado. Esse é meu posicionamento. Se eu posso colaborar de uma forma independente, como eu estou colaborando, ajudando a Polícia Militar, a Polícia Civil, ajudando na construção de pontes, engenrosas, até mesmo levar recursos através de bancada para que o governo do Estado invista em saúde, educação, em obras prioritárias, parques tecnológicos, como nós já temos seis no nosso Estado, eu não preciso estar no governo para estar ajudando o governo. Então, o meu posicionamento é de independência. Com relação ao presidente, desde o convite para mim ir para o PP, ficou decidido que os parlamentares do PP, não é só o meu caso, mas é o caso do Adriano, é o caso do professor Alcides, do caso do deputado Coronel Daíl, teria a sua independência para escolher os seus projetos que teria, ou no município, ou com relação ao próprio Estado. Tudo bem. Acho que está bom, não é? Mas você só espera e convida, espera que é a opção play. Está ok. Muito obrigado, senador. A gente fica aqui com mais uma opção play. Fica ligado que tem coisa boa aí pela frente. Eu que agradeço essa oportunidade, mais uma vez, estar aqui na opção play, falando um pouco do movimento político e também o que a gente tem desenvolvido ali através da Comissão de Ciência e Tecnologia. Um abraço a todos. E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?